Olá pessoal, boa noite a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal Quero Ganhar Dividendos. Hoje, quarta-feira, 3 de maio de 2023, vamos falar sobre pagamentos de proventos. E são mais de 2,6 bilhões em proventos, anúncios de 6 empresas, Enalta, Positivo, Cury, CPFL Energia, Helbor e Melnick. Quer saber mais, o detalhamento de cada um desses pagamentos, é só ficar com a gente aqui em nosso vídeo. Começamos o vídeo de hoje pelo setor de petróleo com a Enalta, tem o ticker Enate3, pagará um montante de R$ 39,5 milhões em dividendos, valor por ação de R$ 0,15, 28 de abril, sexta-feira passada foi a data com, 2 de maio ontem a data X, que se o pagamento se dará no próximo dia 15 de maio de 2023. E os R$ 0,15 por ação proporcionam ao Amigo Investidor um rendimento de pontual de 1,42%. Vamos dar uma olhada no dividendio histórico da Enalta, 2017 a 2023. 2017, 2,06%, grande crescimento em 2018 alcançando 21,13%, certamente pelo montante aqui algum não recorrente, cai até 2021, 2019, 13,48%, 9,64% em 2020 e 2021 menor valor, 1,26%. Volta a crescer aqui em 2022 e alcança um bom valor de 12,66%. E a parcial 2023, 1,42% de dividend yield. E vamos agora a segunda empresa de hoje, que é a Positivo, tem o ticker Posi3, pagará dividendos no montante de R$ 71,9 milhões, R$ 0,51 por ação. A data com foi o dia 28 de abril, data da Assembleia Geral Ordinária, data X, 2 de maio, pagamento em duas parcelas, uma primeira em 31 de maio, 35% do valor, uma segunda em 30 de setembro, 65% do valor. E estes R$ 0,51 por ação proporcionam ao Amiga Investidor um rendimento yield pontual de 7,85%. Vamos dar uma olhada no dividend yield histórico, anos de 2017 a 2023. 2017, 1,72% de yield, queda até 2020 alcançando 0,65%. Em 2021, volta a crescer até os dias atuais. 2021, 3,13%, 2022, 3,62%, mantendo esse patamar de 3% nesses dois anos. E crescimento muito grande aqui em 2023, alcançando 7,85%, o melhor dividend yield nessa série histórica. E agora vamos ao setor de construção civil, com a Cury. Tem o ticker Cury3, pagará dividendos no montante de R$ 18,3 milhões, proporcionando R$ 0,06 por ação, data com também 28 de abril, data da Assembleia Geral Ordinária, data X, 2 de maio, pagamento no próximo 25 de maio de 2023. E os R$ 0,06 por ação proporcionam ao Amiga Investidor um rendimento yield pontual de 0,53% dividend yield histórico 2021 a 2023. Aqui apenas queda, pessoal. 2021, melhor valor, 8,08%. Cai praticamente pela metade de 2022, com 4,48%. E 2023, apesar de parcial, menor valor, 2,28% de dividend yield. E agora vamos ao setor elétrico, CPFL Energia. Tem o ticker CPFE3, pagará um montante de R$ 2,4 bilhões em dividendos, R$ 2,10 por ação. Data com também 28 de abril, data X, 2 de maio. Pagamento da seguinte forma, uma primeira parcela de R$ 0,86, R$ 1 bilhão em 16 de maio. Segunda parcela, R$ 1,23, R$ 1,4 bilhão até o final do exercício 31 de 12 de 2023. E os R$ 2,10 por ação proporcionam ao Amiga Investidor um bom rendimento yield pontual, apenas com esse pagamento, de 5,07%. Vamos dar uma olhada no dividend yield histórico. 2017 a 2023. 2017 a 19 na casa de 1%, com grande crescimento até 21. 2020, 5,53%. 2021, melhor valor, 13,8%. Queda até os dias atuais. 2022, 9,77%. E a parcial 2023, 6,76% de dividend yield. E voltamos ao setor de construção civil com a Helbor. Tem o ticker HBOR3, pagará dividendos no montante de R$ 12,1 milhões, R$ 9,00 por ação. Data com também foi sexta-feira, 28 de abril. Data X, 2 de maio ontem. Pagamento, 31 de maio de 2023. E os R$ 9,00 por ação proporcionam ao Amiga Investidor um rendimento yield pontual de 4,12%. Vamos dar uma olhada no dividend yield histórico. 2021 a 2023. 2021, menor valor, 1,01%. Grande crescimento em 2022, alcançando 8,86%. E o melhor valor nessa série. E a parcial 2023 já alcança praticamente metade de 2022. 4,12% de dividend yield. Por fim, mais uma empresa do setor aqui de construção civil, a Melnick. Tem o ticker MELC3. Pagará dividendos complementares no montante de R$ 56,3 milhões, R$ 0,27 por ação. Data com também foi 28 de abril, sexta-feira. Boa parte dessas empresas, pessoal. Nós trouxemos em vídeos anteriores, ainda com tempo para participar, as propostas da administração. Como é o exemplo aqui da Melnick, antes do dia 28. Dia 28 foi a Assembleia Geral Ordinária para aprovar em Assembleia este pagamento proposto pela administração. Então aqui é apenas confirmando os valores que já trouxemos, boa parte dessas seis empresas aqui, em vídeos anteriores. Ontem, 2 de maio, foi a data X. Pagamento até o final do exercício, até 31 de dezembro de 2023. E os R$ 0,27 por ação, proporciona para o amigo investidor excelentes 8,54% de yield pontual de rendimento apenas com esse pagamento. E vamos dar uma olhada no dividend yield histórico 2021 a 2023. 2021, 7,26%. Queda em 22 para 3,92%, menor valor. E a parcial 2023 já alcança o melhor valor de dividend yield, 10,21%. E é isso, pessoal. Onde é que nós podemos acompanhar anúncios e pagamentos de proventos pelas empresas listadas na nossa bolsa, na B3? Com certeza nos acompanha aqui no YouTube, em nosso canal Quero Ganhar Dividendos, onde sempre trazemos vídeos atualizados e detalhados para você, amigo investidor. Bem como em nosso Twitter, Instagram e grupo do Telegram. São três locais onde a informação chega ainda mais rápido. E em relação ao grupo do Telegram, para participar, é só você clicar no link existente na descrição desse vídeo. Também se cadastra lá nos RIs das empresas, que são as áreas de relacionamento com investidores. Cadastrando seu e-mail, você passa a receber mensagens com informações atualizadas sobre as empresas. Consultas em geral, Dividendo BR, meus dividendos, Status Invest e Fundamentos. Lembrando sempre, nossos vídeos não são recomendação de compra ou de venda das ações. Se você nos acompanhou até aqui, nosso muito obrigado por prestigiar o nosso trabalho. E não esqueçam o like. É um gesto muito simples, pessoal, mas que ajuda bastante o crescimento do canal, além de ser um estímulo à produção de novos vídeos para vocês. Também se inscrevam e ativem o sininho, para sempre serem notificados de novos conteúdos, não perdendo boas oportunidades de receber proventos. E nos acompanhem e interajam conosco nas redes sociais. Compartilhem o vídeo com seu amigo, parente, investidor que gosta de receber proventos. E não esqueçam os comentários e sugestões, pois todos serão lidos e respondidos com maior prazer. Tenham todos uma excelente noite, se cuidem, um grande abraço e fiquem com Deus.